Boa noite meus amigos queridos tudo bem com vocês espero que sim que vocês estejam ótimos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elis para você que ainda não me conhece e hoje nós vamos fazer o replante dessa tolceira de Phalaenopsis gente quantas brotações novas olha que coisa mais linda de planta olha esse enraizamento que coisa mais bela né gente vocês nem sabem que planta é essa que Phalaenopsis é essa gente essa é um mimo essa é uma princesa essa é aquela famosa Joy Spring Canary sim gente aquela amarelinha linda que todo mundo ama que todo mundo sonha vou deixar a fotinha dela aqui nesse vídeo para vocês lembrarem de qual Phalaenopsis eu estou falando pessoal estou retirando todas as minhas faus de um ambiente que eu tenho externo aqui da minha casa já mostrei para vocês porque nesse ambiente eu coloquei as minhas bandas fiz um pequeno bandário então estou replantando né todas as faus que estão lá porque eu vou passar para o meu palet na minha garagem quem acompanha o nosso canal aqui já sabe e é claro que eu não posso deixar de gravar para vocês o replante dessa planta coisa mais linda do mundo eles você vai retirar muda dessa pau gente não vou retirar tá a Joy ela dá muitas mudas ela tem aí é né essa facilidade de soltar cakes apesar que aqui eu tenho bastante sorte também com outras falsos com os híbridos também então pessoal ela não gosta de ser retirada muda e como eu tenho uma preço muito grande por essa planta tá foi uma planta que eu comprei em campinas lá no ceasa né até já fiz vídeo dela já falei para vocês paguei super barato dessa planta foi apenas 30 reais e hoje pessoal essa planta custa aí 200 reais ou até mais né ela é bem carinha e também difícil de achar não é tão fácil então como ela é muito especial eu resolvi gravar para vocês gente ela estava em vaso de cerâmica estava se desenvolvendo super bem mas eu preciso dar uma casinha nova para essa menina e eu escolhi um vasinho coisinha mais fofa que eu vou deixar de dica para você usar aqui nesse vídeo gente eu tô com uma bacia aqui bem grande de água porque eu deixei as raízes de molho tá é bem importante que vocês deixem a planta de vocês na água de molho por um tempo quando você vai fazer o seu replante assim você vai manusear as raízes elas ficam bem macias e não tem perigo de você quebrar nenhuma raiz da sua menina vou deixar aqui mais um pouquinho porque eu quero mostrar o vazio coisinha mais linda que eu vou plantar ela super baratinho gente eu paguei 7 reais nesse vazio é um cestinho de prendedor de roupa veio até já com o ganchinho onde você comprou ele gente comprei em lojinha de variedades aquela lojinha né que tem tudo muito baratinho utilizar utilidades para casa para cozinha e foi 7 reais só que aqui gente eu fiz mais furos nas laterais aqui ele é todo vazadinho olha gente que bonitinho mas eu fiz mais furos para que eu possa passar o meu palito aqui para prender ela furei também o fundo tá porque ele só tinha esse furinho aqui na bem no cantinho então como eu quero que quando eu regue essa planta ela escorra água rapidamente para não apodrecer raiz a eu fiz mais furos no fundo para escorrer bem a água gente quero dizer para vocês que o substrato que a gente vai usar nela hoje é argila expandida eu convido vocês a assistirem um vídeo aqui eu acho que vou deixar até aqui no primeiro comentário fixado sobre o uso da argila expandida nas nossas orquídeas vamos acabar com esse mito de que a argila expandida faz mal que ela solta gases que ela queima raiz e muita coisa né então eu tenho um vídeo bem legal bem esclarecedor vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você que quer entender né a função da argila expandida como que ela funciona como substrato para as suas orquídeas eu espero que vocês gostem já deixe seu like aqui agora no comecinho desse replante meu inscrito fico super feliz muito grata com seu like já deixa também o seu comentário aqui fica listo aqui vamos replantar essa joy que a gente quer ver ela linda cheia de flores e eu vou voltar aqui mostrar para vocês gente tem segredinho de uso da argila expandida tá não é apenas retirar da embalagem jogar né no seu vaso para colocar a sua planta eu aqui no meu cultivo sempre que vou fazer um replante usando a argila expandida eu deixo ela de molho na água de um dia para o outro olha eu estava esse potinho tá está de molho na água é assim que eu uso ela assim ela já sugou essa umidade a argila expandida ela suga a umidade também na hora da rega só que após isso gente ela solta essa umidade que ela sugou então é maravilhoso esse substrato para as suas orquídeas tá vou abaixar a câmera aqui gente que eu quero mostrar o replante tudo certinho para vocês vamos colocar essa menina aqui que ela vai ficar linda vocês vão ver só que belezinha que vai ficar gente primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar o substrato aqui que a argila expandida porque a orquídea gente sempre deve estar acima do substrato não enterrada dentro do substrato essa menina percebam as raízes que ela estava com muitas raízes fora do vaso tudo isso aqui gente é raiz aérea tá então eu vou tentar deixar essas raízes fora do vaso aéreas como elas já estavam porque se eu tirar essa raiz aérea de como ela estava antes de colocar dentro do substrato sufocar ela vai sentir ela pode escurecer pode apodrecer então eu vou deixar ela como ela estava sendo cultivada porque estava dando super certo né e assim eu não vou perder essas raízes aqui vamos lá então colocar o substrato no nosso potinho plástico vamos colocar até ali o furinho que eu vou usar para fixar ela tá vamos colocar assim acho que eu peguei pouca argila mas não tem problema tá gente ó tem até uma quantidade boa eu sou a favor de usar sempre pouco substrato sem exageros de substrato sempre tá quanto mais livre a planta ficar melhor para o seu sucesso no cultivo não enterre orquídea jamais gente vamos colocar assim será que vai dar para ver deixa eu ver abaixar mais um pouquinho aqui vocês vão ver minha baguncinha que eu faço aqui na minha mesa gente essa planta é linda vamos acomodar ela aqui no vaso lembrando que essas raízes aéreas vão continuar aéreas vão continuar fora do vaso gente aqui o mais importante é a fixação da planta tá se a planta fica solta gente a folha começa a desidratar tá começa a murchar ela para de enraizar aí a gente vai ter uma super dificuldade no cultivo vai encher a planta de adubo achando que é falta de adubo né vai ficar replantando toda hora e não é isso é pelo simples fato da planta estar solta que você vai ter muita dificuldade então vamos providenciar a fixação dela olha que linda gente vou usar aqueles furinhos que eu mostrei para vocês aqui ó que eu fiz tá com ferro de solda para fixação da planta vamos colocar aqui e vamos passar o palitinho com muito cuidado por cima aqui dessas raízes dessa parte de baixo e vamos colocar lá no outro furinho ó aqui desse lado tem outro furinho que a gente vai encaixar o palito ó vocês estão vendo que o palito saiu aqui eu coloquei eu coloquei o palito aqui e ele saiu aqui desse lado agora gente eu só vou cortar aqui o excesso desse palito ó sobrou um bom pedaço dele eu acho que eu consigo passar mais uma vez o palito para que eu fique segura que ela está super fixa nesse vaso tá vamos passar assim gente e vamos passar lá do outro lado que também eu fiz outro furinho ó passei dois palitos em dois furos desse lado e mais dois desse lado gente esse vaso é muito legal que ele é super furadinho vai dar bastante aí respiração né para minha joy que ficou linda vou subir a câmera claro que eu quero mostrar para vocês esse resultado que ficou coisinha mais fofa desse mundo gente vou colocar ela lá no palito lá na minha garagem tá vou pendurar aqui ó o ganchinho de pendurar vou pendurar lá no meu parte gente olha isso se não é uma obra de arte que coisa mais linda essas raízes vão permanecer aéreas como ela estava lá no vaso né lá no fundo da minha casa não ficou lindo toda vez que eu regar gente essa água vai escorrer rapidamente não vai ficar encharcada não vai apodrecer raiz vai manter um pouco a umidade porque eu sempre faço a minha rega a noitinha e durante a noite ela vai aí se hidratar o quanto ela precisa no outro dia ela vai permanecer seca até o final da tarde novamente porque a raiz precisa estar totalmente seca até a próxima rega não esqueçam esse detalhe de cultivo o que vocês acharam deixa aí para mim nos comentários vou ficar super feliz em saber um beijo no coração de cada um de vocês fiquem todos com Deus eu espero vocês amanhã às 8 da noite para o nosso vídeo novo tchau tchau gente até amanhã e aí e aí e aí